Gando Mercenária Mercenária Interecerá Consegue tudo que quiser Hipnotizando a minha carteira Mercenária Mercenária Interecerá Consegue tudo que quiser Hipnotizando a minha cabeça Joga o seu charme, eu vendo miragem Pisca de centro nessa viagem Minha checkmate Me sinto mesmo confortável A vontade perto dela Sinto que roubo a carteira Pra poder comprar cartela Eu sinto o gosto da cerveja Enquanto sinto o cheiro dela Na rua Uma princesa na cama Uma cadela na dança Minha me leva E topecendo o neguei Sei que no final de tudo Eu é que boto o tintim Que é da rolé Conheci outros lugares Enquanto eu tentando te levar Pro ver freestyle Já conto as vezes consumado Claro bolado Abandonei meu bonde Pra ficar só do seu lado Já cozi no motelzinho Já banhei vodka Já falei que eu to durinho Mesmo assim pede pra mim Sabe que eu dou jeitinho Correria eu sou assim Aprendi bem menos assim Meu pai que falou Mercenária 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 Consegue tudo o que quiser Hipnotizando a minha carteira Mercenária 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 Consegue tudo o que quiser Hipnotizando a minha cabeça Mulher capeta Vestida pra matar De blusa decotada Saia curta e bota preta Quer levar meu coração A minha calma A minha carteira Seu olhar é fulminante Como um tiro de escopeta Ela tem tudo planejado Quer saber do meu dinheiro Da minha casa Do meu carro Já deixei tudo arrumado A sessão de amor safado Ela aguenta com preparo Sou galudo Não sou otário Pra tomar o meu dinheiro O teu corpo suado Eu vou te dar bem mais trabalho Do que um velho aposentado Mercenário Sou tarado Se prepara pro meu quarto Fica de bico calado Se foi essa tua intenção Caiu no copo Domingo Mercenária 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 Interessira Peressira Consegue tudo que quiser Hipnotizando A minha carteira Mercenária Mercenária Peressira Peressira Consegue tudo que quiser Pocha de gastrar Empnotizando A minha cabeça Ela só quer lazer Mercenária de carteirinha Sabe que tem o poder Por ser top de linha Mas o que eu posso fazer Só pode ser culpa minha Deixá-la me envolver e tratá-la como rainha Já conheço seu tipo, quer dinheiro pro silicone Uma merca pra lipo e grana pro novo iPhone Convém se contar conjunta, já quer meu sobrenome Uma viajinha pra puta, Los Angeles, Miami Só não se apaixone, pois tô jogando seu jogo Tu se achando malandra e eu me fingindo de bobo Se te prometo aliança, vou ganhar seu anel Tu já quer planejar crianças e pôr uns beijos pra bem? Mercenária, interesseira, consegue tudo o que quiser Hipnotizando a minha carteira Mercenária, interesseira, consegue tudo o que quiser Hipnotizando a minha cabeça Mas assim eu gosto, tá ligado? Pô, vem, faz tudo o que eu quero também, tá ligado? Aquele clima envolvente, né, daquela mina mercenária Que sabe como usar o seu corpo, é complicado, meu mano Eu também fico variando, né Mas eu sou aquele cara concentrado, meu amor Fé em Deus, usar o digitão, tem a marca da camisinha